Olá, nesse tópico vamos estudar opções de compra de instância, ou poderíamos chamar de forma de pagamento de instância. A gente vai considerar aqui as diferentes opções que a AWS nos dispõe para pagamento, para contratação de instâncias EC2 dentro do ambiente da AWS. Por que esse tópico é tão importante? Porque uma vez que a gente entende bem as modalidades de compra, a gente pode ter uma economia massiva acerca do uso de Cloud Computing. Então é muito comum a gente escutar que com o Cloud a gente consegue reduzir os custos da nossa operação de TI, trocar um custo de CAPEX para um custo OPEX, e realmente para operacionalizar tudo isso, para realmente ter essa vantagem de otimização de custo, a gente precisa entender essas diferentes opções que a AWS nos oferece. Então vamos começar falando sobre on-demand. As instâncias on-demand ou sob demanda, você vai estar fazendo pagamento por segundo. Aqui eu coloquei um asterisco, por quê? Dependendo do tipo de instância, você pode pagar por hora, tá? Mas enfim, o conceito não muda. Pensa que você vai pagar por segundo ou por hora, que seria sob demanda. Essa opção é bastante flexível, por quê? Com essa opção eu não tenho um contrato de longa data. Basicamente eu precisei de uma instância, eu faço o lançamento, em poucos segundos ela já vai estar rodando, e eu rodo ali o que eu quiser dentro do meu workload. A opção on-demand, ela é uma boa opção para quando eu vou estar utilizando o auto-scaling, ou eu tenho uma flutuação na minha demanda de workload. Significa que eu não tenho previsibilidade. Então o auto-scaling é aquela feature que, ora, eu estou utilizando um número de servidores, um número de recursos. Se eu precisar de mais capacidade de processamento, o auto-scaling vai colocar ali outros servidores, eu vou ter um escalonamento horizontal para processar o meu workload. E eu coloquei aqui também flutuações, por quê? Vamos supor que eu faço o lançamento de um novo produto, um novo serviço, e eu não tenho ideia de como vai ser a adesão disso no mercado. Isso pode flutuar bastante. Então é um caso típico aí que o on-demand nos atenderia muito bem, porque realmente eu só pago por segundo de execução, ou por hora de execução, e ele é bastante flexível. Uma vez que eu termino ali a minha EC2, eu basicamente paro de pagar aquele tipo de máquina que eu havia lançado. Eu já estou autenticado na console da AWS, eu clico aqui em Running Instance, eu não tenho nenhuma instância rodando nesse momento, eu estou aqui na região da Virgínia. Na verdade, eu tenho uma parada que eu estava fazendo um outro lab. Então, se eu fizer o lançamento de uma nova instância, baseado no padrão aqui que a AWS oferece, posso subir essa Amazon Linux 2, T2 Micro dentro do Free Tier, vou selecionar o Next aqui, eu vou manter tudo padrão, Review and Launch, D1 Launch, ok? Posso selecionar essa mesma chave padrão, Launch Instance. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo o lançamento de uma máquina EC2 ali dentro da AWS, vai demorar alguns segundinhos, ela já vai estar com o status operacional aqui, Running. A partir desse momento, eu já estou pagando pela modalidade on-demand, ok? Então, basicamente, eu precisei ali da minha EC2, escolhi o tipo, o meu auto-scale, consigo fazer execução, no momento que eu termino essa máquina, eu paro de pagar. Então, esse seria o conceito do on-demand. Como uma próxima opção de compra de instância dentro da AWS, nós temos o chamado Reserved. O Reserved é uma compra realmente de instância, é um contrato que eu faço com a AWS, com a duração de um ou três anos. Por que isso é interessante em cima do on-demand? Basicamente, custos, tá? Se eu pegar uma instância reservada, eu posso chegar em descontos de até 70% em comparação com o on-demand. Então, essa seria uma boa opção para quando eu tenho um workload previsível, onde um número mínimo de EC2 sempre vai precisar estar rodando. Então, imagina ali que eu tenho os meus web server, por exemplo, e eu sei que eu sempre vou precisar de, no mínimo, dois. Esses dois seriam fortes candidatos para eu estar fazendo a compra de instâncias reservadas, porque eu vou ter essa economia massiva aí de até 70% e eu sei que eu sempre vou precisar deles. Ah, Diogo, mas e se porventura eu fizer a compra de quatro? Olha, se você fizer a compra de quatro e nem sempre precisar desses quatro, você vai estar desperdiçando o valor, você não vai estar otimizando os seus custos. Então, o que pode ser mais interessante nesse caso? Você compra duas reservas de duas máquinas que você vai precisar ali 24 por 7 e o que você tiver de flutuação, você pode cobrir com o on-demand em si. Então, é bastante comum a gente utilizar diferentes opções de compras para estar complementando, para melhor estar atendendo o nosso workload. Então, se eu fosse fazer uma instância reservada, vou alternar novamente para a console da AWS, seria essa opção dentro de Instance, Reserved Instance. Purchase Reserved Instance, ele vai carregar essa opção para a gente. Então, basicamente, eu selecionaria ali a plataforma, Linux, Windows, eu seleciono o tipo de instância que eu vou estar fazendo a reserva, T2 Micro, C5 Large, enfim, todas as famílias e tamanhos de instâncias estão disponíveis na modalidade Reserved. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, pode ser uma T3 X Large. Esse Tenancy é basicamente o hardware, se ele vai rodar num hardware dedicado ou não, geralmente a gente deixa default. Esse termo é o contrato que eu vou fazer com a AWS. Quanto tempo vai durar esse contrato de um ano ou três anos? Obviamente, se eu fizer um contrato de três anos, eu vou ter um desconto mais agressivo do que um contrato de um ano. Aqui, basicamente, o tipo de classe, nós temos duas opções, Convertible e o Standard. O Convertible vai permitir que eu faça uma alteração desse contrato dentro da mesma família. Então, vamos supor que eu contratei ali uma instância da família C, que é otimizado para a computação. Eu posso começar com uma instância Small e depois eu vejo que essa instância não me atende em capacidade, eu consigo mexer nesse contrato com a AWS se eu estiver dentro do Convertible. Eu conseguiria pegar, por exemplo, uma CX Large e eu só pago a diferença. O Standard, não. Eu vou ficar com essa mesma máquina durante toda a vigência do meu contrato, seja ele de um ano, seja ele de três anos. E aqui, basicamente, Payment Options, a gente tem algumas opções. No Upfront, eu não vou dar nenhuma entrada. No Upfront, eu vou trabalhar com alguma entrada. No Upfront, eu vou pagar tudo de uma vez e eu vou conseguir o desconto mais agressivo. Se eu fizer um search em cima dessas opções, a AWS vai, basicamente, pegar essas informações, Linux, T3, X Large e vai me trazer algumas informações, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa opção, por exemplo, de 36 meses. No Upfront, aqui eu pagaria 0,072 centavos de dólar por hora. Se você abrir o preço do custo de on-demand, você vai ver que, realmente, isso é bem mais barato do que aquela opção de eu estar pagando por hora, tá? É isso que a AWS traz para a gente aí, que a gente teria um desconto de até 70% se eu pegasse uma instância reservada. Então, isso daqui é interessante para quando eu tenho um workload previsível. Eu dei ali o exemplo dos dois servidores que têm que estar rodando o tempo todo, ou pode ser que eu tenha um Active Directory, algum outro serviço que eu precise ter dois servidores, quatro, dez, enfim. Mas saiba que você tem esse bom desconto, mas, de certa forma, ele é menos flexível. Uma vez que você fechou o contrato de um ou três anos, você não consegue revogar esse contrato. Você realmente vai ter que pagar por ele, executando a sua instância ou não. Uma vez que você tem um contrato de Reserved Instance, basicamente, quando você subir uma instância na modalidade On Demand, vamos supor aqui, vou voltar só para o meu EC2 Dashboard, vamos supor que eu tivesse aqui um contrato de uma T2 Micro, então, só o fato de eu fazer o lançamento, ele vai ver que o tipo de instância que eu tenho da Match com o contrato, então, eu já não vou pagar pelo On Demand, ela já vai entrar nesse meu desconto do Reserved, ok? Então, isso aí é automático, uma vez que você lança a máquina, ele verifica os seus contratos, e se fizer ali a correlação, você já vai ter o desconto automaticamente, baseado no Reserved. Como uma próxima opção, nós temos Scheduled Instances. Esse caso é a execução de EC2 em alguma janela programada e recorrente. Então, nota que aqui embaixo de cada uma das definições, eu coloquei um sublinhado nas palavras-chave, principalmente se você estiver pensando em emprestar os exames de certificação, nível Practitioner e o nível Architect, é muito importante que você conheça todos esses conceitos. Então, vamos supor que eu tenha algum workload, que ele não roda 24 por 7, mas ele roda, não sei, folha de pagamento, por exemplo, final do mês eu preciso subir algumas máquinas maiores para fazer o processamento da minha folha de pagamento, eu processo o que eu preciso e depois eu descontinuo essas máquinas. Então, é um caso típico que, todo final do mês, eu sei que eu vou precisar dessas máquinas. É um caso de uso bastante interessante para eu estar pegando o Scheduled Instance. Então, ela é parecida com o Reserved, só que no Reserved eu vou estar pagando 24 por 7 por alguma execução. Já no Scheduled Instance, eu defino qual que é a janela de execução das minhas máquinas. Isso também vai me dar um desconto bastante agressivo se eu considerar ali as máquinas rodando em on-demand. Então, pensa o seguinte, on-demand é interessante para auto-scale, em flutuação, mas ele é uma das opções mais caras dentro da AWS. Eu tenho que sempre estar pensando em sair de on-demand para alguma opção que eu consiga pagar um pouco menos. Obviamente, atendendo todas as características de disponibilidade da minha aplicação ou qualquer que seja outro requisito de negócio que eu precise atender. Então, no caso do Scheduled Instance, nós também temos um contrato que a gente faz com a AWS. Nesse caso, também um contrato de 1 ou 3 anos. Vou mostrar para vocês como é a carinha dela na console. Então, basicamente, a gente tem Scheduled Instance. Ele vai abrir uma interface para a gente explicando alguns casos de uso. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, esse Scheduled Reserved Instance. Vamos supor que eu tenho um ambiente de desenvolvimento que ele só funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. Então, é um caso de uso também interessante onde eu poderia estar utilizando o Scheduled Reserved Instance. Aqui, esse é o Standard. E se eu seguir com essa opção, realmente é uma janela. E aí, eu defino quando seria essa minha janela, quando começa, quando termina, a duração em horas. Como isso vai ser recorrente? Lembra que eu falei que é alguma coisa programada, né? Se isso vai ser diário, semanal, mensal, o tipo de plataforma. Nota aqui que a gente também vai definir qual zona de disponibilidade a gente vai estar rodando, a gente vai estar fazendo essas reservas, tá? E o tipo de instância em si, muito parecida com a questão do reserva, é uma coisa que a gente está especificando, uma janela de execução em si. Scheduled de agendada. Como uma próxima opção, nós temos a modalidade Spot. O que seria essa modalidade Spot? A gente vai estar fazendo uma contratação de EC2, a gente também vai estar pagando por hora, só que esse é um modelo onde nós vamos utilizar a capacidade ociosa da AWS. Então, imagina que a AWS tem ali toda uma infraestrutura de hardware em spare. Esse hardware não é totalmente utilizado, ela oferece como se fosse um mercado de computação, onde nós vamos oferecer um BID, que seria basicamente um valor, e se a execução daquela máquina estiver dentro do nosso valor, a gente vai conseguir subir a máquina e operar ali o nosso workload. Interessante do Spot é que, dentre todas as opções, eu consigo o maior desconto de todos. Então, se a gente comparar com o valor do On Demand, a gente consegue descontos de até 90%, então, seria uma opção excelente. Só que, essa é uma opção excelente se o meu workload suportar interrupção, ele tem que ser tolerante a falhas. Por quê? O que acontece? Depois eu vou mostrar na console para vocês, mas, basicamente, essa capacidade ociosa, eu tenho um valor hora de execução de uma determinada máquina. Vamos supor que eu estou operando ali com essa máquina, só que, o valor dessa máquina, existe uma flutuação no preço como se fosse um mercado de ações baseado ali na capacidade ociosa ou não, e esse valor subiu acima do que eu estou disposto a pagar. Nesse momento, a AWS vai mandar um sinal, eu tenho alguns segundos, minutos, é um pequeno tempo que você tem, e depois a AWS vai retomar essa máquina de você, ou seja, essa capacidade computacional vai voltar para ela. Não que ela vá pegar a sua instância ali, basicamente, ela vai dar um terminate, fazer um wipe em todos aqueles dados. Mas o que isso significa? Se o seu workload não suportar interrupção, você vai ter um problema, porque você não tem uma arquitetura distribuída, você não utiliza, por exemplo, uma fila para enfileirar suas requisições. Então, isso está muito relacionado a forma que você opera na sua aplicação hoje. Se a sua aplicação suportar interrupção, se o seu workload for projetado para isso, essa opção é excelente, porque você vai ter um desconto massivo, e nada impede também de você combinar, ok? O on-demand com o spot. Então, dependendo da sua estratégia, você pode colocar ali, ah, eu vou trabalhar com o spot, mas algumas máquinas eu posso lançar sob on-demand para eu não parar a minha execução do workload, coisas desse tipo, tá bom? Mas a palavrinha-chave aqui, a gente vai utilizar a capacidade ociosa da AWS para rodar as nossas EC2, e eu vou ter esse desconto mais agressivo de todos, na ordem de 90%, só que isso vai servir para um workload que suporta interrupção, o qual seja tolerante a falhas. Só um exemplo aqui, vou mostrar na console para vocês como seria mais ou menos essa questão do spot. Posso vir aqui direto em launch, instância nesse caso. Seguir aqui com a minha Amazon Linux 2, pode ser um T2 Micro, configure Instance Details, vou seguir marcando essa opção, Request Spot Instance, dá para vocês entenderem um pouquinho. Então, aqui na região da Virgínia, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, uma máquina T2 Micro custa, nessa Availability Zone, na verdade, todas as AZs estão com o mesmo preço, tá? custa 0,0035 centavos de dólar. Esse é o preço corrente. O que significa? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,0045, ok? Esse é o valor que eu estou disposto a pagar. Então, se eu seguir com essa configuração, o que vai acontecer? Eu vou conseguir a minha máquina, e eu vou estar pagando 0,0035 centavos de dólar, tá? Porque é esse o preço corrente. Mas vamos supor que eu estou próximo a uma Black Friday, por exemplo, onde a capacidade ociosa da AWS diminui drasticamente. Então, é como se ela começasse a utilizar os computadores, por assim dizer. Então, esse valor, ele vai subir. Então, vamos supor que ele sobe para 37, 40, 42, 45. Até 45, eu vou continuar com a minha máquina. Se bater, por exemplo, 46, ela vai enviar uma mensagem para a minha máquina, e depois de alguns segundos, essa máquina vai ser desprovisionada. Então, por isso que eu comentei com você que realmente as máquinas que vão estar operando em spot ali tem que ser algum workload, algum sistema que suporta essa interrupção, porque realmente, independente do que eu estou processando, essa máquina vai ser desprovisionada, ela vai para o status terminated. Um próximo conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é a opção de compra Dedicated Instance. O que seria isso, tá? Isso é uma opção de hardware dedicado para a execução das instâncias do cliente. Então, dentro do ambiente da Amazon, as máquinas EC2, padrão, quando a gente escolhe ali a modalidade de Tenancy, ela é compartilhada. É como se eu tivesse um hardware e dentro daquele hardware eu tenho máquinas virtuais rodando do cliente A, B, C, D, tudo no mesmo hardware. Pode ser que eu tenha algum requisito regulatório que não permita que eu compartilhe a minha máquina virtual com máquinas virtuais de outro cliente. Então, esse é um caso de uso onde nós estaríamos escolhendo a opção do Dedicated Instance para ter certeza que a gente vai ter um hardware só nosso e aí a gente atendeu questões de compliance, por assim dizer. Uma outra opção de compra que nós temos é a Dedicated Hosts. Nesse caso, a gente tem um host físico totalmente dedicado, assim como essa opção que eu expliquei acima, só que a gente vai permitir algumas configurações adicionais. É como se a gente tivesse acesso ao bar metal ali do hardware. Nesse caso, a gente tem visibilidade do socket do número de CPUs. Isso vai me permitir trazer licenças de software existentes que eu possa ter ali no meu ambiente on-premises. Então, alguns tipos de licenciamento, a licença está amarrada ao core físico da minha máquina. Então, se eu estiver migrando para a AWS e eu quiser trazer essa licença, a única maneira de eu atender e trazer essa licença, fazer a amarração é através do Dedicated Hosts, porque eu vou ter visibilidade, inclusive, dos sockets do core físico da máquina e a minha licença também vai estar coberta. Nesse caso também, nós temos algumas opções adicionais de provimento de instâncias. Então, vamos supor que eu tenha quatro Dedicated Hosts, eu tenho maior granularidade acerca de onde eu vou rodar as minhas EC2, as minhas máquinas virtuais ali dentro. É como se eu conseguisse fazer um Affinity para amarrar o hardware que eu quero. Então, nesses dois casos, basicamente, a gente vai ter um hardware só nosso, só que, nesse caso de baixo, é como se eu enxergasse o Bar Metal, o host físico, por assim dizer, o núcleo de CPU, o socket, e eu posso estar utilizando para trazer as minhas licenças de software. Essa opção do Dedicated Hosts, nós encontraríamos aqui, basicamente, ele fala as mesmas informações, ok? BioG, bring your online license, isso que eu expliquei para vocês. Nesse caso, eu não vou seguir, porque ele é bastante gostoso para uma pessoa física como eu, tá bom? Mas saiba que se você tiver algum requisito regulatório que exige um hardware só seu, você queira trazer a sua licença, você tem essa opção aí do Dedicated Hosts, que pode te atender. Com certeza, dentre todas as opções, essa é a mais cara, porque, nesse caso, a AWS não vai estar compartilhando o hardware com outros clientes. Quando você pensa em on-demand, por exemplo, a AWS tem um hardware físico ali, vários clientes colocam aquelas máquinas virtuais, então, ela otimiza o próprio hardware, então, você tem uma boa relação custo-benefício. Aqui, não. O hardware é só seu, independente de você fazer o uso dele ou não, e aí você tem um custo associado a isso, tá legal? Uma próxima opção que eu gostaria de conversar com vocês, ela não está relacionada a uma compra de máquina ou execução da máquina em si, ok? Ela é chamada de Capacity Reservation. O que vem a ser essas reservas de capacidade? Ela vai te prover garantia de execução da sua EC2 quando você precisar, tá? Estou falando aqui, basicamente, da modalidade on-demand. Ah, Diogo, mas não entendi. Você não fez o lançamento da máquina no on-demand? Não deu tudo certo? Para que eu precisaria comprar uma reserva de capacidade? O lançamento de on-demand em si, ele não é garantido por parte da AWS para os clientes, tá? Então, imagina, por exemplo, que você tem um terremoto em uma determinada região e toda uma zona de disponibilidade, ela fica fora. Com certeza, vários desses clientes vão estar utilizando uma segunda zona de disponibilidade. Então, a capacidade ociosa que a AWS tinha, a capacidade em espera para atender os clientes, ela diminui drasticamente. Pode ser que você precise fazer execução de um on-demand e você receba uma mensagem que não existe recurso para aquele tipo de instância que você está tentando lançar. Então, esse capacity reservation seria uma garantia, um contrato que você faz com a AWS, onde você estabelece ali uma região e alguma zona de disponibilidade e você tem a garantia que sempre que você precisar daquela máquina, você vai conseguir. É como se a AWS separasse alguma capacidade, alguns hardware em espera, para ter certeza que quando você precisar executar alguma coisa, você vai conseguir, ok? Esse capacity reservation, ele é só a reserva da capacidade. Quando você lançar uma máquina, você ainda vai pagar, por exemplo, o preço ali do on-demand, tá bom? Eles não se substituem. Realmente, é uma garantia de execução que você vai estar comprando junto à AWS. Aqui na console, basicamente, capacity reservation, create capacity reservation, e aí ele explica isso para a gente. Nós selecionamos aqui o tipo de instância. Posso selecionar, por exemplo, uma M1 Medium. Se eu vou querer utilizar um EBS Optimize, se eu vou utilizar um Instance Store, que o Instance Store são discos que a gente tem diretamente ali no rack do servidor, que vai me dar muita performance, muito I.O., mas eu não tenho garantia, não tenho durabilidade ou persistência desses dados. Eu tenho aqui, que eu vou estar selecionando qual zona de disponibilidade eu quero criar essa reserva de capacidade, se vai estar na modalidade Tenancy ou Dedicado, padrão geralmente é esse default, ok? A quantidade de máquinas que eu vou querer, se essa reserva vai subir manualmente ou se eu vou especificar um período para ela. Então, basicamente, é esse o conceito, ok? Para você ter certeza que quando você precisar executar uma máquina, você vai ter essa reserva de capacidade. Obviamente, a gente está falando disso para instâncias que a gente vai lançar na modalidade On Demand. Quando você pensa em Reserved Instance, já existe essa reserva de capacidade embutida, ok? Assim como o Scheduled Instance, também está dentro desse conceito. Então, esse Capacity Reservation realmente só vale para instâncias On Demand. Por fim, pessoal, o último conceito que eu quero trabalhar aqui com vocês, o mais recente deles, são os chamados Saving Plans. Esse Saving Plans, ele trouxe uma flexibilidade que é bastante interessante. Ele vai ajudar a reduzir os custos de EC2, ali na modalidade On Demand, em um contrato onde nós pagamos para a WS, valor hora de execução. Então, eu vou ter mais flexibilidade. Como é que seria isso, tá? Imagina, por exemplo, que eu não quero fazer uma contratação Reserved, porque ela vai amarrar a um tipo de instância, a um tipo de família. Eu quero dar mais flexibilidade para os meus desenvolvedores, por exemplo, para o meu time de inovação. Deixa o pessoal subir ali o tipo de instâncias que eles quiserem, porque a gente vai testar várias coisas. Só que eu ainda quero desconto. Então, esse Saving Plans, você vai definir com a WS. Olha, baseado aqui no meu histórico, eu vi que nos últimos dois anos, eu gastei aqui com EC2, ou mesmo com Fargate, ok? Esse desconto do Saving Plans é extensivo ao Fargate. Eu gastei aqui, no mínimo, 12 dólares por hora. Então, eu poderia fazer um contrato de 10 dólares por hora. Qualquer máquina On Demand que subir, eu já vou ter o desconto, porque eu tenho o Saving Plans ali. Obviamente que, se eu passar desses 10 dólares, o que passar vai estar em cima do On Demand. Mas o que tiver dentro, o Saving Plans já vai me dar esse desconto automaticamente. Então, é uma opção que consegue me dar a mesma flexibilidade que eu tenho do On Demand e consegue me dar descontos bastante interessantes também, ok? Nesse caso, o Saving Plans, nós faríamos contrato de um ou três anos com a WS, mas aqui a gente não vai estar tão amarrado quanto no Reserved ou no Schedule, tá? Ele vai me dar bem mais flexibilidade. Aqui na console da WS, só vou abrir o Saving Plans para a gente ter um pequeno contato e ajudar a fixar um pouquinho desse plano, tá? Então, a WS diz que ele é bem mais flexível, ok? A gente consegue descontos significativos de até 72%. Então, olha que legal. Ele é muito parecido com o Reserved. A gente estava falando lá de descontos na ordem de 70%. Aqui também, descontos na ordem de 70%. Segui aqui para a gente ver um pouquinho da carinha dele. Algumas explicações básicas sobre esse tipo de contratação. Boa parte eu já comentei com vocês. Então, olha só. Contrato de um a três anos. E aqui eu especifico o quanto eu estou disposto a pagar, tá? Então, vamos supor aqui que eu coloco 10. O que ele fala? Esse contrato de um ano, eu pagaria aí dentro de um ano 87 mil dólares, ok? Mas dentro desse contexto, pode ser que eu estivesse pagando muito mais ali dentro da minha empresa, que a gente está falando de 87 mil dólares. Pode ser que eu estivesse pagando 150 mil dólares dentro de um ano, tá? Então, realmente compensa. Aí você poderia explorar como é que funciona pagamento adiantado, esse tipo de coisa. Mas basicamente é isso, ok? Coloco aqui 20, por exemplo, o total que eu pagaria dentro de um ano. Mas como esse é um nível bastante otimizado e que me dá bastante flexibilidade, eu conseguiria aí descontos na ordem de 70% com a flexibilidade em si que eu tenho do On Demand. Isso vai valer tanto para as instâncias que eu lanço ali da minha EC2, quanto se eu estiver utilizando o Fargate. Então, o Fargate é aquela execução de containers na modalidade serverless. Então, isso é extensível aos dois serviços. Então, dedique aí alguns minutinhos para reler cada um desses tópicos. Depois, você pode encontrar no próprio site da AWS informações muito mais detalhadas. Mas esse é um resumo bastante interessante para você entender cada uma das modalidades e ver o que melhor se adequa à sua empresa. E para o exame de certificação, tanto o Practitioner quanto os exames de arquiteto, eu diria que é um must-have nesse caso. Está legal? Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo tópico.